Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é 5 episódios de Free Sonic Racing. Bom, eu vou partir para as próximas corridas agora, a gente liberou mais um time, tá? Que é com o Factor, mas eu vou para o Silver agora. Se você está gostando de Free Sonic Racing aqui no canal, deixe seu like, tá? É só clicar no fogão aí embaixo que tem o dedo para cima que você me assusta muito. Fala, 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 Fala... Eu vejo você, Fala, Fala... Ai... Tô malagacinha, porque minha internet tá uma bosta Porque vocês sabiam o que fizemos no último filme Então aí que se foda Espera aí, o que é isso? Aprendi aqui a minha porta para ver o melhor do que se não tem internet E até eu fiz isso no último filme, se não me engano E aí E aí Back in control and up to speed E aí 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 Você! Eu vou tirar mais de mais. O que você está fazendo? Eu vou tirar mais de mais. O que eu estou fazendo? Eu vou tirar mais de mais. Eu vou tirar mais de mais. A little rock Slop, Silver Slop Wow, these guys are top I need help to catch up Some help Let's show them our team ultimate Woohoo I need help Slingshot successful First place, best of the best Slingshot O Sonic E o Kanukles E Akai Ficaram em últimos Espera aí O demoral É que manque a presença Ninguém fez isso Bom, queríamos sair essas duas piscas Eu vou começar aqui Eu vou começar aqui Bom, eu acho que agora eu vou ir pro Sonic Vamos lá 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 Calvo Vamos lá O que é isso? 1º! Estar em 6x4! 1º! Estar no caminho! O que é isso? Eu vou acelerar! Estamos inestabilizados! First! Perdem aí! Estou aqui! Obrigado! Você tem que me encontrar, Kiki! Vou te ajudar se alguém precisa! O que é isso? Agora vai o concurso com o Eggman, o time identificado ao uso. O Eggman Spawn. Esse é o Eggman Power, eu acho. O Eggman Spawn. 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 Ready? In your face! Thanks for the boost, teammate! At least my skin will look nice. Rocket! How about a wisp to the kisser, Shadow? Yes! I feel like I'm riding a rocket! Spice! Haha! It's wisp! I am available to assist. You better put on my seatbelt! Ah, I need it. Coming in for a boost. Ah, que desfogo, porque vou começar de novo. Vai ser mais prático. Vai ser mais prático. Ei, desfogo. Eu espero melhor de mim. Ai, desfogo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Eu estou aqui para fazer uma coisa! Eu acho que eu vou acabar cair com o Nesk aqui. É meio que tirar o alvo. Ah, esqueci de ver que eu vou Nesk aqui. Que é a forma que você sente passar, galera. Então vamos sair e tentar. Eu vou com o Silph. Aliás, eu vou para a Blazer. Essa é para a Blazer. Se eu não conseguir essa marca, vai ir para o Spring, cara, galera! Vocês! Oh, fé! Tchau! O que é isso? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Fishing through Do you call this hot? Guys, it's very complicated, because I'm going to cut the fit, I think, I think it's possible with the fit cut, I think it's over, guys. I'm going to cut the fit, I'm going to cut the fit, I'm going to cut the fit. I'm going to cut the fit. Wow, it's easy. I'm going to cut the fit, I'm going to cut the fit. I'm going to cut the fit. I'm going to cut the fit, I'm going to cut the fit, okay? If you liked it, don't like it. If you're not subscribed, subscribe to the channel. I'm going to cut the fit, okay? I'm going to cut the fit, okay? I'm going to cut the fit. 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 Obrigado.